Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander lança consulta a dívidas, CPF e nome sujo no Serasa via APP. Nova funcionalidade Santander On quer estimular a educação financeira e orientar clientes que possuem pendências? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já tem um vídeo nosso falando sobre o Santander On, este vídeo aqui, caso vocês queiram saber tudo sobre ele, está neste primeiro vídeo do Santander On. Este é o quadro As Rapidinhas do Alta Renda, vou dar a nota que o Santander postou. O Santander lançou uma nova ferramenta para educação e orientação financeira em seu aplicativo e site. A novidade já está disponível para todos os clientes, pessoa física do banco. A Santander On traz uma radiografia dos compromissos dos clientes com o Santander, além de eventual pendências no CPF junto à Receita Federal, Serasa e Banco Central. Nós conversamos com os clientes para entender o que incomodava eles em relação a produtos. Ouvimos muitas queixas sobre falta de clareza quando tinha um crédito negado, por exemplo. Foi a partir disso que decidimos criar essa nova funcionalidade, diz Luciana de Aguiar Barros, superintendente executivo da plataforma de ativos do Santander. Muitas vezes os clientes não sabem que estão negativados no Serasa ou que uma dívida, até mesmo em outra instituição financeira, pode prejudicar sua tomada de crédito com a gente. O Santander On é uma prestação de serviço com uma interface amigável, fácil e rápida de usar, completa a Luciana. Como eu já mostrei no primeiro vídeo como funciona a interface do aplicativo Santander On, vocês podem acessar esse vídeo, vou deixar embaixo desse vídeo também o link do primeiro vídeo do Santander On, onde você pode, pelo aplicativo, atualizar a renda. A renda já está cadastrada. Então, com base na sua movimentação dos últimos três meses, você pode clicar em atualizar e eles vão buscar as informações dos últimos três meses para aumentar a sua renda. Você pode consultar o CPF, verificar se tem pendências no Serasa através do aplicativo On, do Santander, e também verificar se tem pendência com o banco, além de consultar se seu perfil está bom ou ruim com o banco, em dívidas e com as instituições financeiras. Logo, logo, vai estar disponível, através do Banco Central também, essa ferramenta. Você pode consultar também se o CPF está regular junto à Receita Federal. Este foi o vídeo de hoje referente ao novo aplicativo do Santander, o Santander On. Aqui no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Cartões de crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Vim com Deus.